Olá, bem-vindo ao canal Direto ao Ponto, mais uma vez aqui com vocês, para mostrar como centralizar a agulha no calcador. Porque muitas vezes acontece isso aqui, que está acontecendo nessa máquina, está vendo a agulha esbarrando aqui no calcador? Então isso aí vai acontecer o que? Vai quebrar a agulha, vai deixar a agulha arrombuda, e hoje eu vou estar mostrando para vocês como resolver esse problema, aqui vocês já perceberam que eu já abri a tampa, então são três parafusinhos aqui, um em cima, dois aqui, tirou o foro com a chavinha de fenda, e agora eu vou estar mostrando aqui aonde você vai estar mexendo para poder regular isso aí. Então vai ser esse parafuso aqui, que você vai soltar ele com a chave de fenda, com a chave de fenda que seja mais ou menos ali no tamanho do parafuso, para você não estar estragando ele, certo? Outra coisa importante aqui, soltou, está solto, vê lá que eu já soltei, você vai deixar ele mais ou menos centralizado, e vai descer a agulha até embaixo, pode ver que ainda está estragando ali. Por que com a agulha até embaixo? Porque ali o dente vai estar baixo também. E agora sim, eu vou centralizar, trazer ele bem para o meio aqui, e vou apertar. Então podem olhar aqui que agora ficou bem centralizadinho, e não tem perigo mais de você estar quebrando a agulha, ou despontando a agulha. É isso aí, mais uma vez, direto ao ponto, direto ao ponto.